Oito horas para fazer um bolo inspirado no novo Chevrolet Cruze. E o vencedor da Batalha dos Confeiteiros levaria aquele carro. E por algum motivo eu decidi fazer o maior bolo que eu já fiz na minha vida. A primeira coisa a fazer é uma réplica exata do carro. A segunda coisa a fazer é contar uma história de como anda bem. Tínhamos oito horas para fazer o carro. Não era tempo suficiente para mim. Não mesmo. É estranho ver o Jay agitado. Ver que ele estava agitado. É o cara que venceu nas últimas semanas. Eu não tenho certeza se oito horas são suficientes para isso.